Subi ontem à Montanha Blanca Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio e aqui me mato, acabou-se Não farei mais livros A democracia está aí Como se fosse uma espécie de santa da democracia sequestrada E temos mais tempo Nós outros vivimos desassossegados Há que tempo, são tempo animais São voltas às voltas Porque é sempre o mais É um verso atrás Porque são curvas as retas No final não vazio É a dizer, Pilar e José, sim queremos Eu tenho ideias para novelas E ela tem ideias para a vida E eu não sei o que é o que é mais importante E ela, e ela, e ela, e ela E ela É o tempo O tempo sobre o tempo a mais São voltas à espera que não vivem mais